Pensando em bar muscle up ainda, a gente pode ampliar para todos. Existe a forma mais ginástica de se fazer o bar muscle up, e às vezes existe uma forma de você fazer o bar muscle up economizando energia, né? Para determinados match cones. Então isso tem muito no cross, né? Tem. Tem o movimento perfeito do snatch, mas tem o movimento do snatch com uma baixa carga. O que ganha, né? Para você otimizar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar assim, Ah, mas eu não faço o bar muscle up dessa forma. Ou eu não faço o ring muscle up dessa forma. Por que eu vou treinar assim, se no match com eu uso ele de outro jeito? Ó, não existe a forma certa ou correta, né? O crossfit, ele demonstra por essa fomentação de competitividade, que o importante é a repetição válida. Mas aí eu falo em dois momentos, assim. Primeiro por qualidade das suas articulações, né? Qualidade de movimento. E aí assim, eu quando entrei no crossfit, eu entrei para emagrecer. Eu acho que a grande maioria hoje do público tem esse objetivo. Sim, quer ser fitness, né? É, quer ser fitness. E aí ser fitness, ele resume em três palavras. Mecânica, que é a técnica. Consistência dessa mecânica. E aí você vai ter alta intensidade. E tendo alta intensidade, você vai conseguir ter mais resultados. Então se você faz desse jeito, que entre aspas é o compensando para você fazer mais repetições, você fazer, ganhar um odd, não é o fitness. Não é o emagrecer, você não vai chegar na alta intensidade. E sabe uma coisa que eu penso também? Por exemplo, assim. Quando eu treino ele entrando o mínimo possível, etc e tal, não vai me ajudar a fazer o Barman Swap sem contato, por exemplo. Sim, sim. Mas quando eu treino o Barman Swap da melhor forma possível, eu tenho a condição de escolher qual eu vou fazer. E essa é a segunda coisa que eu ia falar. Porque assim, por que você treina a handstand com a perna fechadinha? Porque é mais difícil. Quando eu estiver cansado, eu posso abrir. Se você já treina aberto, você não tem outra opção. É só o aberto, que eu ia falar. Se você treina o Barman Swap chutando o joelho, chutando o chão para baixo, puxando a barra, quando você estiver cansado, você não tem essa segunda opção de fazer. Então eu vejo essas duas coisas. Tanto a qualidade de movimento para a questão do seu objetivo principal, aí você é atleta, atleta a gente não pensa muito nisso mesmo. E quanto a essa questão de diversidade. Então, aí tem que ver o que você quer, né? Não tem o certo e o errado. Tem gente que ganha dinheiro de outros jeitos, né? É certo ou é errado? Então eu penso muito nisso. Tá bom.